Que bom, obrigado por vocês terem atendido o meu convite e vocês vão ter toda a liberdade e tempo para compartilhar com todos que estão aqui a história de vocês, desde o começo, a trajetória ao longo do caminho, os momentos críticos e o momento da virada, o momento da virada, da chave, que tornou o Flávio o rei do bolo e que tornou o Joesley o empresário, o empreendedor que ele é. Flávio, pode começar por você. Boa noite, pessoal. Tudo já é boa noite? Pode soltar um vídeo aí, por favor? Eu digo que a pessoa que ela confia no Senhor, que ela diz assim, eu vou empreender, Deus está comigo, ela pode iniciar algo em casa, com pouco dinheiro, se é com água mineral, se é com pipoca, eu digo o que for. Se a pessoa tem a bênção do Senhor, se tem a bênção de Deus, se a pessoa insistir, a pessoa perseverar, a pessoa crê que Deus pode mudar a sua história, dificilmente você não consegue ter sucesso. E aí 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 Então, pessoal, esse vídeo é muito bonito. Mas por trás desse vídeo tem muita luta, tem muitas barreiras, muitos obstáculos que a gente tem que enfrentar no nosso caminho e a gente tem que vencer, a gente tem que romper, a gente tem que romper, a gente não pode, eu digo que a opção de existir, a gente não pode aceitar ela. A opção de existir, ela não nasceu para nós aqui, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser perseverante, eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui tem uma história. Olha, tem pessoas que iniciaram do zero, tem pessoas que estão começando, tem pessoas que estão começando, tem pessoas que estão recomeçando, né? Porque a gente, no nosso caminho, a gente não só acerta, a gente também erra também. E o que importa é que a gente erra, a gente conserta e a gente caminha novamente, né? Então, eu sempre, desde criança, eu venho de família de comerciante, e eu tinha 10 anos de idade, meu avô já dizia, eu fiz de 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, 5 horas, vamos trabalhar, porque quem trabalha vence, quem trabalha... O trabalho, ele é digno, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente faz com excelência. E eu aprendi, desde criança, fazer tudo que eu faço, eu faço bem feito. Eu saí da Paraíba em 2007, eu trabalhava com bolo já lá, eu tinha uma loja de bolo, só que eu não conseguia romper, cidadezinha pequena, eu até falo que tem pessoas lá que estão muito bem hoje, mas eu tinha que sair da minha cidade, eu tinha um projeto, eu tinha um sonho, e empreender numa cidade grande. E eu tinha um tio que ele me falava, meu filho, se eu fosse você, se eu fosse novo, eu ia-me embora para Brasília, porque Brasília é o lugar que mais gira dinheiro do mundo, de lá é onde sai o dinheiro. E eu dizia, caramba, Brasília. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma viagem com minha mãe, naquele tempo eu não tinha nenhuma condição para viajar, eu nem sabia o que era viajar, férias, isso aí a gente não sabia, eu tinha casado, tinha três anos já de casado, já eu casei muito novo, minha esposa tinha 16 anos, eu tinha 18 anos. E ali, quando eu casei, eu já tive, eu digo, eu tenho que vencer, eu tenho que trabalhar, eu já trabalhava e eu comecei a empreender. E aí surgiu aquela vontade, sempre eu tive a vontade de sair, eu digo, não, então, nessa viagem que eu passei, eu saí já pensando, eu digo, rapaz, vou olhar a terra, se a terra for boa, eu vou embora para Brasília. E aí vim, passei 15 dias aqui no Goiás, eu tinha um tio que morava lá, e voltei para Paraíba e decidi que ia voltar, ia vir embora para Brasília. Não era nem Brasília, era para Goiás, porque o meu tio me apoiou e disse assim, ó, venha para cá, que aqui eu lhe apoio. Então, voltei para Paraíba, cheguei lá e falei para a minha família, a família da minha esposa, ó, a gente, vamos embora. A gente, vamos vender aqui algumas coisas que a gente tinha, não vender nada, né? Praticamente não era nada. E aí eu... Chegamos em janeiro de 2007, começamos a projetar as coisas, e em abril de 2007, dois meses depois, eu estava saindo da Paraíba para Brasília. Eu, minha esposa, minha filha, eu tenho uma filha de cinco anos, eu digo que com quase nada, com três mil reais no bolso, isso há 14 anos atrás, vamos dizer que hoje fosse dez mil reais, pensando que era muito, eu ia chegar lá, ia conseguir alugar uma casa, alugar uma loja, e chegamos lá, e aí os desafios foram grandes, porque aquele pouco dinheiro que eu levei quase não deu para chegar, gastamos quase tudo na viagem, né? Mas eu sempre fui um cara muito confiante em Deus, eu fui um cara que eu acreditava que as coisas iam acontecer, porque eu sempre fazia bem feito, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de lutar, nunca pensei em desistir, e aí, quando eu cheguei em Brasília, não consegui alugar a loja, porque eu não tinha fiador, não tinha ninguém conhecido, tinha apenas uma prima da minha esposa, mas ela disse assim, ó, fica 15 dias aqui na minha casa aqui, mas, ó, não gosto de visita, depois de 15 dias começa a ficar chato. E a gente não queria incomodar, não queria dizer que não tinha dinheiro, que a gente estava chegando ali sem dinheiro, eu digo que a gente teve que vencer sozinho, sem pedir ajuda a ninguém, e eu digo, não, vamos vencer, porque a gente veio para cá e tem que dar certo. E aí eu não consegui alugar a loja, para montar minha primeira loja, e eu peguei e comecei a fazer bolo em casa, eu digo, rapaz, o dinheiro acabou, ou eu faço alguma coisa, ou então vou passar fome, minha família vai passar fome, eu não quero voltar para Paraíba, não, eu vou ter que crescer aqui. E aí eu comecei a fazer bolo em casa, consegui um lugarzinho na feira, lá em Sobradinho, e a gente fazia poucos bolos ali, e ia para a feira, sexta, sábado e domingo. Os bolos que eu vendia só dava para fazer, fazer os bolos de novo, comprar comida, e era essa troca, fazia comida, fazia os bolos, ia, tinha dia que vendia, tinha dia que quase não vendia, voltava. Ô, Flávio, mas nesse começo, eram quantos bolos que você, era você que fazia? Fazia dez, quinze bolos. E você pegava esses quinze bolos e ia vender na feira? Ia para a feira, e tinha dia que vendia, e tem dia que não vendia, voltava com alguns. Mas eu digo, não, eu estou no caminho certo, eu vou chegar lá, as coisas vão acontecer. E com muito trabalho e a gente lutando, e foi durante três meses, eu digo que foi os três meses mais difíceis da minha vida, porque eu vou ser longe, sem querer pedir ajuda, e às vezes até algum que pedia negava, então tinha que ser a gente mesmo, tinha que vencer, tinha que romper. E aí a gente, três meses lá, eu digo que três meses foi uma faculdade ali em Brasília, porque é uma cidade grande, em 2007 não tinha crise, não tinha loja para alugar, hoje você passa, tem loja para alugar, onde você quiser tem loja, mas naquele tempo não tinha não. Então, três meses depois eu consegui alugar uma loja, só que eu já não tinha dinheiro, e uma pessoa falou para mim, vai ali que tem uma loja para alugar ali, até é um conterrâneo sul, um conterrâneo lá da Paraíba, eu digo, então pronto, Paraíba vai me ajudar. É o nosso conterrâneo, a gente é arrochado mesmo. A gente é arrochado.